Fala pessoal, nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês aqui os pontos de fixação do catalisador do MAN TGX 28440 2018 O catalisador desse veículo vai fixado aqui do lado direito Bom pessoal, vou mostrar pra vocês aqui os pontos de fixação desse catalisador Aqui ó, na parte de baixo vai esses dois parafusos Aqui ó, na parte interna dele vai o parafuso aqui, nesse ponto aqui E na parte de cima vai ali ó, na vertical né Então no total aqui de seis parafusos faz a fixação desse catalisador Você pode também fazer a remoção dele de outra forma né Removendo esses dois parafusos aqui ó, de cada lado né Esse aqui tá fixo direto no chassi Esse daqui também ó, nesse ângulo E esse aqui então sai todo o suporte junto com o catalisador Pra o moleiro fazer a manutenção a gente teve que remover esse catalisador Por conta desse parafuso ó, que a porca dele é do lado de lá e tem que sair pra cá Então aí teve que fazer a remoção desse catalisador Essa é a vista da parte da frente do catalisador Vista da parte de fora dele, onde vai fixo ali aquela proteção de alumínio Essa aqui é a vista da parte de dentro né Como eu falei, os dois parafusos na parte de cima Na vertical Vai fixo aqui esse suporte O sensor do NOX vai aqui ó, fica no suporte né O conector do sensor de temperatura vai ali O sensor do NOX na frente Aqui os dois parafusos ó, no meio dele E aqui na lateral ó, os dois parafusos Bom essa é a entrada né, a entrada principal O catalisador Deixa eu mostrar aí ó, a parte interna dele Aqui nesse lado a saída A saída dele tem esse suporte aí de alumínio Essa proteção Essa vista aqui fica pra trás do caminhão né Só uma dica aqui pessoal Pra você fazer a remoção desse parafuso Com a pneumática é necessário você remover o módulo De bombeamento do Arlan né Deslocar ele de lado pra você poder arrancar aquele parafuso ali ó Bom fizemos a remoção desse catalisador com essa paleteira Por conta aí dele ser muito pesado Então facilita aí a remoção Depois de soltar ali os seis parafusos Deixamos essa dica aí no canal Pra você que precisar remover o catalisador Fazer alguma manutenção no feixe de mola aí A gente deixa aí essa dica pra você Os pontos de fixação desse catalisador Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho pra você receber a notificação Dos novos vídeos no canal aí Um abração E até o próximo vídeo